A primeira coisa que a gente vai perceber, após a atualização da IA, é o novo ícone no canto superior direito, indicando o painel da IA, que pode ser aberto agora. Esse painel inicialmente vai mostrar uma falha de conexão, porque a gente ainda não tem configurações para a comunicação com o serviço de IA. Essa tela também convida a gente a fazer essas configurações por meio do botão de configurações, que vai mostrar os nossos campos de configuração da IA. Essa tela tem a chave de API, o provedor da IA, que a gente está trabalhando no momento com OpenAI, Google e DeepSeek. E a gente tem também os modelos de IA, que a gente pode selecionar, tanto para o chat de conversação do assistente, quanto para as tarefas inteligentes que vão ser executadas no sistema. A gente tem um checkbox aqui em cima, que permite selecionar mais modelos, que podem ser mais baratos, são um pouco menores, mas não são recomendados porque eles são mais suscetíveis a erros. A gente pode selecionar o mesmo modelo para as duas configurações, ou pode selecionar modelos diferentes. E logo abaixo a gente tem configurações por projeto. Vamos abrir um projeto para ver como é que fica essa tela quando tem um projeto aberto. Ao abrir um projeto e voltar para a tela de configuração da IA, a gente vai perceber que o projeto que está aberto vai aparecer em azul. Indicando para a gente que aquela é a configuração que vai ser vista agora no nosso assistente. Eu vou definir nossa chave de API. Vou escolher o chat de EPT. E vou testar essas configurações. Primeira mensagem foi respondida. Então temos um assistente funcional operando. Ao abrir uma aplicação, ele também é capaz de verificar informações dessa aplicação. Eu posso acessar um evento, digitar código. E posso pedir para que a IA veja. A IA vai realizar a leitura do código aberto. E me dizer que não tem permissão para ler o código no momento. Como que a gente resolve isso? Nas configurações por projeto, a gente tem acesso a três colunas de opções. A primeira coluna vai dar permissão ou não para que o código seja analisado pelo assistente naquele projeto. Seja código de eventos, código de botões, a gente pode permitir ou não revisão de código dentro desse projeto. Eu vou permitir a revisão de código e vou testar as configurações novamente. Configurações salvas. Vou voltar para a minha aplicação e pedir. Ele vai conseguir ler meu código e vai me dizer em qual evento eu estou usando esse código e qual é o código que tem naquele evento. A mesma coisa vai ser feita para as conexões. A gente também pode dar permissão ou não para as conexões por projeto. Se eu iniciar uma nova conversa, me pedir para listar. Perdão. Liste minhas tabelas. A IA vai tentar ler os dados do projeto e vai dizer que não tem permissão para ler essas configurações, para ler a estrutura de banco de dados. Ela me diz como habilitar essas informações e a gente vai fazer isso agora. Essas configurações são feitas por conexão e por projeto. Então, a gente pode permitir que estruturas de homologação sejam vistas, enquanto estruturas de produção não. a gente pode fazer essa diferenciação por conexão do projeto. Ao definir como OK e testar novamente as configurações, elas serão salvas. A IA vai verificar que eu só tenho uma conexão com permissão. Vai ler a estrutura do banco de dados e vai me dizer que na conexão SQLite, a única com permissão de acesso, ela encontrou as seguintes tabelas. Ela tem acesso à estrutura dos nomes das tabelas e configurações delas, chaves primárias, chaves estrangeiras. Tem acesso aos dados dos campos das tabelas, tamanho, tipo, relacionamentos. E ela tem acesso a views, as views que estão criadas no momento. O que ela não tem acesso é aos dados que estão dentro das tabelas. Ela não vai poder acessar dados das tabelas, a menos que você informe na janela de chat ou algo do tipo, ou em algum evento. Mas ela não vai poder ler os dados do campo, do banco. Bom, com base nisso, a gente já está pronto para pedir alguma coisa para a nossa assistente. Mas tem mais uma configuração que eu deixei em aberto aqui. O prompt do desenvolvedor. Nesse prompt do desenvolvedor, a gente pode informar algo que vai ser levado em consideração sempre que a IA trabalhar com aquele projeto aberto. A gente pode informar sobre bibliotecas internas que estão disponíveis e funções delas. A gente pode informar sobre prefixos que vão ser utilizados sempre que for criada uma variável nova ou um campo novo ou algo do tipo. Ou a gente pode falar sobre a estrutura de banco de dados, explicar um pouco melhor como é que funciona a estrutura de banco de dados desse projeto e em cada uma das conexões. A gente tem acesso a mil caracteres nesse campo e esses caracteres vão ser utilizados na comunicação com a IA e vão consumir tokens. Então, a gente pode dizer qualquer coisa aqui que ela vai levar em consideração sempre diga sempre diga sempre diga que o scriptcase é demais no início de cada mensagem. Depois de salvar essas confurações qualquer interação que eu tiver com esse projeto aberto ela vai começar realizando a ordem que eu deixei no pronto-desenvolvedor a mesma ordem que eu deixei aqui. Qualquer interação vai levar aquela configuração em consideração. Se a gente trocar de projeto aberto e tentar novamente ela já não vai estar utilizando as instruções que foram dadas porque o projeto atual aberto não é o mesmo que tem o pronto-desenvolvedor. Vamos voltar para o nosso projeto e vamos começar uma conversa. todas as conversas que são iniciadas que são todas as interações que a gente tem com o assistente são automaticamente salvas em uma aba no nosso painel que é a aba de histórico todas as conversas que eu tive agora foram salvas aqui eu posso voltar para a última conversa que eu tive ou para qualquer outra conversa que eu tive recentemente eu posso também aqui editar o título de uma conversa ou excluir alguma conversa que eu tive que não é mais útil para mim também posso excluir todas as conversas que eu tenho aqui e eu também tenho acesso a uma aba de sugestões que vai me dar algumas sugestões pré-prontas pré-escritas de como iniciar conversações uma dessas sugestões é me ajudar a validar um campo senha na minha aplicação eu tenho aqui uma aplicação controle que no momento ela aceita qualquer senha sem fazer critério mas eu quero adicionar algumas regras para essa senha eu vou pedir para a IAA me ajudar com isso vou abrir o evento um validate e pedir para a IAA me ajudar com essa validação ela já identificou o meu campo password que é o campo que eu tenho disponível no meu projeto e ela criou um evento que eu posso utilizar para validar essa senha vamos fazer esse teste calcular o evento aqui e executar novamente a aplicação e tentar utilizar a mesma senha eu vou receber um erro me informando quais são as regras para a utilização dessa senha uma outra coisa que pode ser feita é utilizar informações do banco e da aplicação para a sugestão de códigos nesse caso eu tenho uma aplicação aqui de clientes são a lista dos meus clientes mas eu quero adicionar mais uma coluna eu quero uma coluna calculada em que caso o meu cliente esteja ativo ou seja se ele comprou mais de três produtos diferentes no mês passado eu quero marcar com um checkbox verde e se não eu quero marcar com um x vermelho eu vou voltar para o meu assistente e colar o prompt que pede exatamente isso estou com a aplicação aberta ele vai me ensinar como fazer o que eu quero ele está lendo o meu código aberto está lendo a estrutura do banco e está me dando essas informações primeiramente ele pede que eu crie um campo virtual vamos fazer isso em seguida ele quer que eu utilize um código de evento para preencher esse campo vamos começar vou criar um novo campo e no evento on record eu vou utilizar o código que ele me deu e vamos ver como é que a aplicação está rodando e agora eu tenho uma coluna nova com a informação que eu queria incluir algumas compras nesse cliente daqui para garantir que ele ia cair na condição do vizinho os outros não caem nessa condição eu também posso pedir que a IA gere para mim SQLs complexos eu posso fazer algo do mesmo tipo mas pedindo para ela gerar apenas o SQL para mim com join com a sumarização dos pedidos que a gente fez ela vai ler os dados do meu banco e vai me dar o SQL que eu posso utilizar o detalhe é que quando ela informa um SQL que tem uma conexão associada ela sabe que são dados reais do banco ela me mostra esse botãozinho daqui eu posso por aqui executar e testar esse SQL eu tenho aqui os 10 primeiros registros desse SQL e a quantidade total mas eu também posso abrir um editor de SQL e alterar o que eu quiser aqui também posso rodar o SQL atualizado eu também posso escolher diretamente criar uma aplicação com base nesse SQL eu vou apagar os comentários e vou criar uma consulta usando esse SQL daqui ao clicar em confirmar ele vai criar essa aplicação e vai abrir para edição os campos que eu adicionei já estão lá eu já posso rodar essa aplicação e ver ela funcionando corretamente as tarefas da da inteligência artificial funcionam na interface por exemplo eu posso utilizar ao invés de um label personalizado para meu campo eu posso criar uma lang e adicionar essa lang lá nos idiomas do projeto a gente vai perceber que adicionar uma nova lang a gente vai ter agora um botãozinho ao lado de cada um dos dos textos da lang se eu clicar lá a IA vai ser utilizada para traduzir o mesmo texto em todos os idiomas do projeto com a um de cada um deux e e